Olá pessoal, eu sou Pauline Silva e voltei para dar dicas de 4 modelagens para você que quer deixar o seu pão cada vez mais bonito e do seu jeito. E antes de começar, vale lembrar que qualquer modelagem deve ser feita após os 10 minutos de descanso, antes da fermentação, e os cortes e coberturas devem ser feitos após a fermentação, antes de ir para o forno. O primeiro formato que vamos fazer é o bola, e para isso vamos usar a técnica de boleamento. Eu vou fazer duas bolas perfeitas, dividindo a massa ao meio. Mas você pode fazer as bolinhas individuais também, que é super divertido. Vamos partir a massa em dois, e pegar cada pedaço e rolar na bancada, nos certificando que o movimento circular com as extremidades da mão por baixo da massa e estique a superfície da massa, e também faça a união das emendas na parte de baixo do pão. É importante fechar as rachaduras e emendas do pão em todas as modelagens. Então belisque as emendas como se fosse uma costura, para selar a massa e evitar que ela abra quando for assar. E continua fazendo movimento para as emendas irem para a base do pão. Quando a superfície da massa estiver lisa e as emendas todas estiverem para baixo, a bolinha perfeita está pronta. Fermentou, é hora de fazer os cortes. Eu vou fazer o corte quadrado nessa daqui, com uma faca com ponta. Nesse outro, eu vou fazer um corte com a tesoura, que fica super legal após assado. Daqui, é forno. A segunda modelagem que vamos fazer é o formato filão, com cortes diagonais. Para fazer o filão, vamos dividir a massa em duas partes iguais, e rolar uma das partes na bancada até que fique nesse formato. Vire a massa e feche as emendas. Agora é hora de você rolar as emendas na bancada, para que as costuras se juntem e desapareçam da base do pão. Para fazer os cortes diagonais, use uma faca sem serra afiada. O terceiro formato que eu vou mostrar para vocês é o croissant. Eu sugiro que vocês dividam a massa em quatro, porque em dois fica muito grande. Esse pão pode ser ou não recheado, e também serve para quem quer comer uma porção individual, e com coberturas e recheios diferentes. Para fazer essa modelagem, vamos abrir a massa em formato de um retângulo. sendo a espessura da massa aproximadamente um centímetro. Vamos agora partir a massa em dois grandes retângulos, e na sequência, faremos um corte transversal em cada retângulo. Dessa forma, teremos quatro modelagens de croissant. E agora é hora de fazer um corte de aproximadamente dois centímetros na base menor do triângulo, para partirmos para a modelagem final. Mas antes, você pode rechear seus croissants com o que você gostar ou tiver na sua casa. Só lembra de deixar um espaço para não vazar seu recheio. Para a modelagem final, enrole a base com um corte até a ponta do triângulo. Um detalhe importante é que você coloque a ponta da massa para a parte de baixo do pão, para o seu croissant não abrir enquanto assa. Agora, é só curvar o seu pão e teremos um formato de croissant. Se você quiser colocar uma cobertura, não esquece de umedecer a superfície do seu croissant com água antes de acrescentar a cobertura de sua preferência. Mas só depois da fermentação, ok? Por último, vamos fazer o formato trança, muito usado para pães doces. Vamos partir a massa em três partes iguais. Cada parte, vamos abrir na bancada em um formato cilíndrico. Agora vamos unir as três massas em uma grande trança. Para isso, vamos primeiro unir as três pontas, apertando bem para elas selarem uma na outra. e colocar as emendas para baixo. Após isso, é só começar a trançar uma extremidade até a outra, alternando por cima e por baixo cada parte da massa. Quando terminar, sele as três pontas e coloque a emenda para baixo do pão. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem com a gente como ficou o seu pão com a hashtag do seu forno. Até a próxima!